E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana aí de missão Feita pelo Eduardo, by Eduardo, que é o mod Tempening Factory É apenas um arquivo, um script Cleo, fácil instalação, só um script Mas também é muito fácil de travar com muitos Cleomods Como todo Cleomod de missão, não utilizem muitos mods diferentes para fazer esses Cleomods de missões que eu vou estar postando Então, vamos aqui, a localização do mapa aqui, do ponto É aproximadamente por aqui mesmo, onde eu já estou indo E aí vocês viram, eu iniciei um novo jogo, atravessei aqui as escadinhas logo de frente Neste quarteirãozinho aqui, de frente com o clube de Strip Chills Tá vendo, o clube aqui rosa Vocês veem nesta casa aqui, a segunda casa aqui, tá vendo que lá não tem nada na porta Agora apareceu o ícone, o ícone vermelho na casa ali E é só ir lá Só ir no ícone e ver a animação aí O que você precisa dessa vez, cara? Chega um carregamento de produtos nucleares nas docas de Los Santos Só preciso que você pegue para mim Sem chance, como eu vou pegar o material sem ser visto? Chega de perguntas, garoto Seja rápido Pegue o carro do Tempene O carro do Tempene tá marcado ali, ó, no mapinha vermelho aqui, ó Que é aquela vanzinha, né No GTA original é uma van Aquela que você rouba lá na missão de Iluk, na praia de Santa Maria Com som Então, ele também vai te dar uma arma aí, ó A K-47 Você fazer a missão, ó, a missão é... É pequena a missão, mas é muito bacana ela O negócio de fazer essas missõezinhas de Clown Mod Sempre tem uma coisa diferente no seu GTA, então Olha aí, ó Só ir no triângulozinho ali, amarelo, marcado no mapa ali, no radar, ó Como eu já testei o Clown Mod pra ver se tá funcionando Então, eu já testei aqui Como eu tava dizendo Tem um... Tem que tomar cuidado aí pra não utilizar Com muitos outros mods diferentes, né Por exemplo, um mod Que não foi compatível aqui no meu GTA com este mod de missão É o mod Steering Que é aquele mod de fazer os volantes dos veículos girarem Né, painel ativo, sabe Aquele Clown Mod de painel ativo que faz o volante girar Então, com esse daí não... Não funciona Chega a um certo ponto aí que trava o jogo Quando você vai pegar o... O bagulho lá, nuclear lá A entrada é aqui, ó Desse lado aqui, ó Por aqui E olha o ícone ali, ó Marcado Que é esse grandão aqui, ó Seguranças Não precisa apertar nada nas cenas aí Só deixa ele ir sozinho Quem é você? Acho que não trabalha aqui Aí o pau vai comer agora Pega as áreas Pega as áreas verdes aqui Quem é que tá atirando? Outro aqui Outro aqui Tem mais um por aqui Não foge não Não foge não Olha, siga para o escritório Sempre mate todos os... Os personagens aí, ó Os inimigos Em todos os criam mods de missões Você tem que matar todos os... Os ícones aí Os... Aliás Todos os inimigos aí Que aparecer Tem até um colete aqui Agora é só voltar para o veículo É nessa parte aqui que trava Quando você tem o... O mod lá de girar volante Dos veículos no jogo Agora tá rodando de boa Aí o GTA Uma missão bacana Eu sempre me perco aqui nesse labirinto Aqui Aí ele vai guardar aí o... O objeto dentro do veículo, né No caso era na van Aquela van Com o som, né Original do jogo Mas o meu tá adaptado Então tá bom Entre no carro E vai até a garagem do Tempen Que tá marcado ali no nariz ali Do... Do radarzinho ali, ó Né Deixa eu confirmar mesmo Ok É isso mesmo Um triângulozinho amarelinho ali Opa Já tá quase chegando Achtou, ele tem a gun Achtou Aí já vai ter aqui a entrada Pra você subir com o veículo Já era Consegui a mercadoria Como você queria Obrigado CJ Você ganhará uma boa grana por isso Missão criada por Eduardo Isso tá aí, ó Mod bacana aí Pra quem quiser fazer dinheiro Bastante dinheiro Olha o tanto que ganhou 500 mil Beleza, então galera Quem quiser mais mods É só baixar aí no meu blog Vai ter mais missões Que eu vou tá compartilhando Então, fui Tchau Tchau Tchau